Câmbra muscular, quem nunca sentiu? Essa rápida e dolorosa contração do músculo pode surgir em várias partes do corpo e normalmente em situações inesperadas, como na hora de dormir, dentro do mar, ou de uma piscina e até após de exercícios físicos. Dentro do mar, por exemplo, a depender das circunstâncias, a câmbra muscular pode até colocar o surfista em situação de risco. A boa notícia é que pesquisas sugerem que ingerir certos nutrientes, incluindo potássio, sódio e magnésio, pode ajudar a combater as indesejadas câmbras musculares. Além disso, deficiência desses nutrientes pode aumentar significativamente as chances da ocorrência de câmbras musculares. Sendo assim, alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais, são poderosos aliados na prevenção desse súbito mal. Por isso, confira abaixo 5 alimentos eficazes no combate às câmbras. 1 – Abacate e os abacates são frutas deliciosas e cheias de nutrientes, que podem ajudar a prevenir câmbra muscular. Eles são ricos em potássio e magnésio, dois minerais que atuam como eletrólitos no corpo, fundamentais para a saúde muscular. Eletrólitos são substâncias eletricamente carregadas de que seu corpo precisa para realizar funções críticas. Quando os eletrólitos ficam desequilibrados, como após uma atividade física intensa, podem surgir sintomas como câmbras. 2 – Melancia Uma possível causa da câmbra é a desidratação, pois, para funcionar bem, o músculo requer hidratação adequada. A melancia é uma fruta com um teor de água excepcionalmente alto, com quase 92%. Além disso, ela é uma boa fonte de magnésio e potássio, dois minerais importantes para a musculatura. 3 – Batata doce A batata doce está entre os vegetais mais saudáveis que existem, já que possui uma poderosa combinação de vitaminas e minerais. Sobretudo, potássio, cálcio e magnésio, minerais que são vitais para a função muscular. 200 gramas de purê de batata doce fornecem até 20% da ingestão recomendada de potássio e quase 13% de magnésio. 4 – Iogurte grego O iogurte grego é um laticínio saudável, rico em muitos nutrientes, especialmente potássio, fósforo e cálcio. Os músculos precisam de cálcio para funcionar corretamente. Dessa forma, a falta desse nutriente pode levar a complicações como a câmbra. O iogurte grego também é rico em proteínas, necessárias para o crescimento e reparação do tecido muscular. Além disso, a ingestão de iogurte grego pode acelerar o processo de recuperação muscular. 5 – Mamão O mamão é uma fruta tropical saborosa, especialmente rica em potássio e magnésio. Ele também é rico em fibras, sendo, portanto, muito eficaz para o processo de digestão. Assim sendo, 310 gramas dessa fruta fornecem até 19% da ingestão recomendada de potássio e magnésio, respectivamente. Manter a musculatura alongada e ingerir bons alimentos são fundamentais no combate à câmbra muscular. É importante lembrar, no entanto, que se as dores não pararem, converse com seu médico de confiança.